Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje eu trago um feitiço poderoso, o seu ser amado não vai escapar da sua mão, ou melhor, da sua caixinha. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e já deixa o seu like, porque o seu like é mágico. Estou atendendo o pedido aí de um seguidor, que ela perguntou se eu não tenho um feitiço muito forte. Esse tipo de feitiço aqui eu faço no particular, mas hoje eu estou abrindo aqui para todos os seguidores, tá certo? Então eu tenho certeza que se você fizer com muita fé e utilizar todos os elementos que eu estou utilizando nesse feitiço, tenho certeza que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora, pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Não tem interferência da fase lunar, porque é um feitiço de amor e é um feitiço urgente. Então muitas vezes você não pode esperar aí uma lua cheia, ou uma lua crescente para fazer o seu feitiço. Você quer o seu amor hoje, você quer o seu amor agora, tá certo? Então lembrando que este feitiço eu faço no particular, mas hoje eu estou abrindo aqui para todos os seguidores. Então ele realmente é muito forte, tá? Então serve para você aí que está admirando uma pessoa e quer ter essa pessoa para você, quer ter um relacionamento com essa pessoa. Serve para você que terminou o namoro, você quer voltar, mas o ser amado não quer voltar com você, então você vai fazer a cabeça dele. Então é um feitiço amoroso, serve para qualquer tipo de motivo amoroso, tá? A primeira coisa que você vai precisar é de uma foto sua e uma foto do seu ser amado. Hoje com as redes sociais é muito fácil você conseguir aí foto, né? Então você pode entrar aí no Facebook da pessoa, pegar a foto, você recorta, tem que estar somente a pessoa e você vai pegar uma foto sua. Eu indico fazer com uma foto sua e uma foto do seu ser amado. Mas caso você não tenha, você pode fazer com o nome, mas eu indico fazer com a foto, tá? Então, primeira coisa, aqui está a sua foto e aqui a do seu ser amado. Então, aqui vai ser a sua foto e aqui a foto do seu ser amado. Fingem que isso aqui é uma foto. Como eu falei, se você não tiver a foto, em último caso você utiliza o nome, tá? Então você coloca o nome da pessoa aqui e você mentaliza muito bem. Mas eu indico fazer com a foto. Daí o que você vai precisar, cola branca, né? Qualquer tipo de cola. Eu vou utilizar essa cola aqui que é a que eu tenho aqui em casa e a que eu sempre utilizo. Mas você pode utilizar qualquer cola, tá? Aí você vai passar cola na foto do seu ser amado. E você vai passar a cola na sua foto, tá? Assim. Aí você vai unir as duas de frente, tá? Uma de frente para a outra. Assim. Aí o que você vai precisar agora. E sempre mentalizando você estando com a pessoa, a pessoa estando aos seus pés, você tendo um relacionamento já com a pessoa, né? Sempre pense em positividade, nunca em negatividade. Aí você vai precisar de uma caixinha. Pode ser qualquer caixa, tá? Eu vou utilizar isso aqui, mas pode ser aí qualquer caixa. Aí você vai colocar a foto dentro da caixa. Agora a gente vai começar a utilizar os nossos elementos de atração. Primeiramente, para esquentar esse relacionamento, a gente vai utilizar pimenta, tá? Aqui eu tenho a pimenta preta, pimenta em pó. Muito fácil de ser encontrada. Você vai colocar pouco, tá? Assim. Depois você vai pegar canela, outro elemento de atração, tá? Aqui, ó. Pouco, tá? Despeje sempre mentalizando a pessoa, chamando a pessoa para você, tá? Aí você vai pegar erva doce. Tá, ó. Pouco também, ó. Aqui. Agora você vai pegar o açúcar, tá? Pode ser qualquer tipo de açúcar. Você também vai espalhar, assim, sobre a sua caixa. Tem que ser caixa com tampa, tá? Agora você vai pegar cravo, tá? Então, isso aqui vai ficar bem quente, tá? Aqui, ó. Pegue um punhadinho de cravo, ó. E despeja aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai tampar essa caixa. E você vai deixar em um local escondido, onde só você tenha acesso, tá? Você vai deixar por sete dias, tá? Aí o que você vai fazer? Não tem uma hora certa, tá? Sempre você vai lá a hora que você quiser, tá? Sempre você vai lá nesta caixa, você vai pegar a sua caixa e você vai chacoalhar, tá? Então você vai chacoalhar aí a cabeça do seu ser amado. Você vai chacoalhar o seu ser amado por completo, pra ele sempre pensar em você. Então você vai atormentar a vida do seu ser amado. Ele não vai ter sossego, enquanto ele não entrar em contato com você, enquanto ele não te procurar, enquanto ele não pedir para voltar. Então não tem uma quantidade certa de vezes, tá? Então vira e mexe durante o dia, né? Ou durante a noite. Você vai lá onde você colocou essa caixa e você chacoalha, tá? Se ele entrar em contato com você, já pedindo para voltar antes dos sete dias, você não desfaça o seu feitiço. Você continua aí por sete dias. No oitavo dia, o que você vai fazer? Você vai abrir esta caixa e todo esse conteúdo aqui, você pode jogar no lixinho da sua cozinha. Não tem problema nenhum. O ideal é você enterrar em um jardim ou aos pés de uma árvore, mas muita gente não tem acesso aí a jardim ou a árvore, tá? Então caso você não tenha acesso, pode ser no lixinho aí da sua cozinha sem problema nenhum. Então repetindo, durante esses sete dias você sempre vai ficar chacoalhando. Passa pela sua caixinha lá e você chacoalha, tá? Chacoalha. Eu tenho certeza que antes dos sete dias aí, o seu ser amado vai entrar em contato com você pedindo perdão, pedindo retorno, pedindo para ficar com você, tá certo? E agora sim, é claro, caso você só tenha uma pessoa em mente, né? Você não tem muito contato com essa pessoa, aí também não tem mágica. Procure entrar em contato com essa pessoa para essa pessoa começar a se interessar por você, tá? Caso você tenha pouco contato aí com a pessoa, tá? Você precisa se mostrar para essa pessoa que é o seu alvo, tá certo? Então este foi o feitiço de hoje. Faça com muita fé que eu tenho certeza que você vai alcançar aí o seu desejo. Um abraço, fiquem com os deuses e até o próximo feitiço. Tchau!